Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? E hoje é um dia muito especial. Nós vamos iniciar a nossa semana de Mimos para o Natal. E são dicas que servem tanto para quem quer só fazer em casa e dar de presente para os amigos, para os familiares, como também quem quer fazer e ganhar um dinheirinho extra. Então, eu vou dar essas duas sugestões. E agora eu vou contar o que nós vamos começar. Esse daqui é uma releitura do Beat da Balduco, aquela marca famosinha. Então, eu fiz uma releitura para vocês. Ficou sensacional! Tenho certeza que vocês vão curtir demais essa receitinha. Então, já deixa o seu like aí, já deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, porque essa semana promete! Estamos só começando com os Mimos de Natal. Então, agora, vamos para a nossa receitinha. Então, vamos iniciar. Nós vamos precisar de um panetone ou chocotone. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou usar aqui o chocotone. É um panetone que eu comprei industrializado, não é caseiro, tá? Então, o primeiro passo é eu medir mais ou menos um dedo e fazer fatias nesse chocotone, ó. Eu venho, meço mais ou menos um dedo. Corto até embaixo. Ó, é legal ter uma faca boa. Essa aqui, ó, é uma faca para pão. Então, eu vou cortando aqui. Não precisa ser certinho, né? Mas, tente deixar pelo menos um dedo de cima abaixo. Vamos cortando as fatias. E aqui eu vou deitar, porque é mais fácil para mim não cortar, não estragar aqui a fatia. Então, fatias prontas. Agora, o que que eu vou fazer? Com uma faquinha menor, eu vou cortar mais ou menos um dedo também, ó. Cortar novamente. Vou fazer tiras agora, ó. Certo? Ó. Aí, eu já vou aproveitar aqui e fazer meus quadradinhos, ó. Aqui, eu fiz três. Posso fazer menor? Posso. Então, eu vou fazer uns grandes e uns menores. Esse eu cortei em três, vou colocando aqui. Esse daqui, deixa eu ver se com essa faca dá. Ó, até dá aqui, ó. Eu vou cortar em quatro. Ó. Certo? Acho que ficou um tamanho bem legal. Vamos colocar aqui. Vamos seguindo. Nosso chocotone já está todo cortadinho. Agora, o que vamos fazer? Vamos reservar e vamos para a segunda etapa. Aqui, eu tenho 200 gramas de cobertura fracionada. Não é o chocolate nobre. Simone, posso usar o chocolate nobre? Pode. É só fazer a temperagem, tá bom? No meu caso aqui, como eu vou colocar em potinhos e tal, Eu prefiro a cobertura fracionada, que hoje no mercado tem várias marcas com sabor maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena aí vocês usarem uma cobertura fracionada, que facilita bastante o trabalho. Então, eu vou pegar essa cobertura, vou levar de 30 em 30 segundos ao micro-ondas, até diluir tudo, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei 30 segundos. Agora, eu dou uma mexida. Observo se minha cobertura vai diluir toda. Se não diluir, coloco mais 30 segundos, tá bom? Muito cuidado para não queimar o chocolate. Queimou, perdeu o chocolate, tá? Então, ó, veja que não diluiu tudo, ó. Ele ainda tem pedaços. Eu vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. Olha, vejam que a minha cobertura já está toda dissolvida. Olha a fluidez dela, que maravilha. Então, eu vou dar só uma mexidinha novamente, ó. E já vamos poder utilizar. Porque se fosse agora o chocolate nobre, eu teria que fazer o choque térmico, né? Então, veja bem que com a cobertura me facilita por quê? Porque eu não preciso fazer o choque térmico. Então, eu pulo essa etapa e já vou para a próxima. Então, bora lá. Aqui eu tenho aqueles garfinhos quando a gente faz cobertura de pão de mel. Então, é esse que eu vou usar aqui também. Ele é menor, é só para mim fazer um manuseio aqui dentro para ficar legal, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu quadradinho, vou colocar aqui. Com a ajuda do meu garfinho, ó. Eu vou conduzir esse chocotone aqui, esse pedacinho, para que ele fique todo cheio de chocolate. Vou dar as minhas batidinhas. Meu chocotone está todo cobertinho. Ah, nem mostrei para vocês. Aqui, eu peguei uma forma, uma forma qualquer, e coloquei folha de papel manteiga. Cobri com folha de papel manteiga para facilitar aqui, porque aqui é um espaço grande, eu consigo colocar todos os meus quadradinhos. Então, vamos lá. Ó, dei o banho no meu chocotone, venho aqui, coloco ele aqui para secar. E vamos lá, repetindo isso por várias... Posso colocar um monte? Eu até poderia. Mas como eu quero um acabamento bem bonitinho, então eu vou colocando aqui com calma, sem muita pressa, fazendo de um em um. Ah, Simone, vou resolver fazer isso aqui para vender, tem uma grande produção. Coloque a mais, não tem problema nenhum. Só tenha cuidado para não sujar o chocolate, porque aí começa a ficar feio o quadradinho. E a gente não quer, né? A estética também conta muito do produto. Ó, dou umas batidinhas, venho aqui, e com a ajuda da minha faquinha, eu coloco o meu quadradinho aqui. E sigo o processo. Lindezas, veja que com a cobertura ele já está começando a secar. Então, em alguns, eu vou fazer uma gracinha aqui, ó. Vou colocar um granulado branco para dar um destaque aqui, ó. Eu vou colocar só nos que estão molhadinhos ainda, por quê? Porque como aqui no estúdio a gente demora um pouquinho para gravar, ó, ele já está secando. Isso é ótimo. Você vê que para a produção de vocês é maravilhoso, porque isso aqui termina muito rápido. Então, em alguns eu vou colocar o chocolatinho branco e em outros não. No meu caso aqui, porque uns já estão quase secos, então não vai segurar o granulado, tá? Mas aí, se vocês quiserem fazer com o granulado, o que vocês já fazem? Já vão colocando, fez uma parte, já vai colocando, porque ele seca muito rápido. Você viu que nem na geladeira ele foi ainda. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, aproveitar que o Luciano tá... Ó, tá vendo que aqui, ó, esse já tá seco, ó. Eu nem levei para a geladeira. E agora eu vou levar para a geladeira só para dar um choquezinho térmico. Então agora eu vou levar para a geladeira coisa de dois, três minutinhos, somente para dar aquela secada rápida, tá? É para dar aquele choque, não é nem secada, porque já tá quase seco aqui. Só para dar um choque térmico. Dois, três minutinhos. Já volto com vocês. Lindezas, nossos bits ficaram prontos. Eu vou mostrar para vocês agora de pertinho que lindeza e gostosura ficou esse mimo. E eu deixei, eu embalei e dei duas sugestões para vocês. Aqui, nesse potinho, para servir na ceia, vocês façam um monte de bits, coloquem numa travessa bem bonita e colocam na ceia de Natal de vocês. Quem quiser ainda ganhar um dinheirinho, eu dei essa opção, que é num potinho. Eles falam copo bolha, né? Esse é o menor. Eu coloquei, coloquei um cartãozinho, um lacinho. Fala se não é um baita mimo para presentear. Tanto que aqui eu sugeri, ó, tá vendo? Que coloquem o depara, porque aí é um mimo mesmo. Às vezes a gente tem muitos amigos para mimar, muitos familiares, e não quer deixar passar em branco. Essa é uma ótima opção. Então, eu vou cortar uma aqui para vocês, vou abrir uma aqui para vocês verem que gostosura que é isso. Ele fica muito gostoso. Esse chocolate que eu escolhi é um chocolate muito gostoso também. Então, essa é uma dica muito importante. Comprem um chocolate, não é chocolate, né? Eu estou falando errado. A cobertura de boa qualidade para que o nosso resultado final aqui seja surpreendente, tá bom? Então, agora vamos para a hora do print. É a hora esperada por vocês. Bora printar para a gente ver o que a gente utilizou aqui. Eu falei para vocês que ia falar sobre a quantidade. Para um panetone de 500 gramas, eu usei 500 gramas de cobertura, certo? Mas bora para a hora do print, que está tudo anotadinho lá para vocês. Então, essa foi a primeira de algumas receitinhas que vamos colocar para vocês. Lembrando, essa semana nós vamos colocar todos os dias uma receita às 19 horas com opções de Mimos Natalino, tá bom? Então, não perca, compartilha com os amigos aí, coloca nas redes sociais, marca a gente. Quem não é inscrito, não deixa de se inscrever, passa aí, compartilha pelo WhatsApp, porque essa semana vai ser maravilhosa. Vou ficando por aqui e no aguardo do próximo vídeo. Um beijo para vocês.